O que eu acho que diferencia o Truffaut de algum de seus colegas do início da Nouvelle Vague é que ele desenvolveu uma carreira, uma obra em que o mais presente são as relações humanas e fundamentalmente o amor e a paixão com as suas diversas facetas. Filmes que você assiste 30, 40 anos depois da sua realização e continuam tocando a audiência. Ele foi um dos criadores da Nouvelle Vague. Nouvelle Vague foi um movimento que rompeu uma maneira de contar a história dos filmes, da montagem, da edição, influenciou todo um cinema feito a partir dos anos 60. O próprio cinema novo bebe um pouco na Nouvelle Vague, assim como bebe no Neuralismo Italiano. A gente criou todo um ambiente cenográfico que remete a essa paixão pelo cinema. É um grande rolo, um grande rolo, ou seja, um filme que vai passando, que meio conta a vida do Truffaut através dos seus filmes. E a gente tem locais onde estão os objetos que a Cinemateca reuniu. Páginas de roteiro, cartas, fotos. Dentro da exposição tem trechos de quase todos os filmes do Truffaut. A ideia é que a pessoa saia da exposição com vontade de ver o filme inteiro e vá assistir de alguma maneira que hoje vários dos filmes estão à disposição, tanto em DVD quanto nessas, vamos dizer, vindo locadoras virtuais que hoje a gente tem à exposição na internet. Nós criamos essa instalação especial sobre o Júlio Gin, para que você literalmente entre no filme. A gente também criou uma sobre o amor pelo cinema. O cinema é, antes de tudo, uma ilusão. De contas, não existe imagem em movimento. Então a gente fez essa instalação que brinca com isso, como se fossem uns fotogramas em movimento. E a gente fez uma também sobre a paixão pelas mulheres, onde você pode, através de olhos mágicos em portas, ver algumas das principais atrizes com quem ele trabalhou. Então foi isso que norteou a ideia de fazer uma exposição que o fã do Truffaut mergulhe de cabeça, mas que mesmo quem não tem muito conhecimento sobre o Truffaut possa passar a ter e ficar curioso de assistir os filmes dele.